É um relacionamento que tem lá os seus problemas, mas as diferenças às vezes são tão menores do que o valor que um dá pro outro, que isso é o que interessa. E é isso que essa música fala. Eu procurei outros corpos encontrar você. Eu procurei um bom motivo pra não, pra não falar. Não vou me manter afastado, mas você me conhece, eu faço tudo errado, tudo errado. Fim de semana, sei lá, vou viajar, vou me balar, vou dar uma festa, vou tocar o culteiro, vou te esquecer, nem que vou. Só por uma noite, só por uma noite, só por uma noite, só por uma noite. Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem, mas é difícil pra você, tudo bem. Muita gente se diverte com o que tem, só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem, mas é difícil pra você, tudo bem. Muita gente se diverte com o que tem, se diverte com o que tem, só por uma noite. Muita gente se diverte com o que tem, só por uma noite. Muita gente se diverte com o que tem, só por uma noite. Muita gente se diverte com o que tem, só por uma noite. Muita gente se diverte com o que tem, só por uma noite.